Continuando neste vídeo, nós iremos demonstrar o acabamento, parte tão importante na nossa faceta de resina composta. Primeiramente, demarcamos onde está a incisal da nossa faceta. Verificamos que ela está mais vestibularizada. Desta forma, iremos utilizar discos de óxido de alumínio, como o Soflex da 3M, para colocar no plano correto. Fazendo um desgaste mais voltado para a incisal, mais voltado para dentro, vamos assim dizer. Vamos trabalhar também os três planos que o dente possui na vestibular. Terço médio mais paralelo ao longo eixo do dente e o terço cervical mais voltado para o dente, dando aquele perfil de emergência, angulação correta, 15 graus, 20 graus, no máximo. Após colocarmos o plano incisal corretamente e determinarmos a altura correta do dente, vamos trabalhar nas proximais. Repara que quando nós fazemos o desgaste pela vestibular, nós não temos mais área de sombra nas proximais. Nós iremos marcar onde está a nossa aresta, nosso dente ali, e nós vamos trazer essa aresta coincidindo com o dente contralateral. Podemos utilizar discos de Soflex, eu adoro os discos, marcam bem menos que brocas e pontas diamantadas. Podemos colocar a parte abrasiva para dentro, fazendo esse movimento, puxando o disco de uma forma mais suave. Ou então nós podemos trocar, colocando o disco de forma para fora, fazendo o movimento de empurrar o disco, não puxar. Nós vamos trabalhar nessas arestas proximais, deixando o formato do dente mais coerente com o dente do lado. Trabalhar também abrindo as ameias incisais ali. Nós não queremos dentes retangulares, quadradões. O dente do manequim tem um formato mais arredondado. Então nós precisamos copiar o formato das ameias incisais e sempre demarcando com a lapiseira. Gosto de marcar aonde que estão as arestas com uma cor e aonde eu gostaria que elas ficassem com a outra cor. Após os desgastes, nós podemos limpar e verificar se está de acordo com o dente contralateral, a percepção e essa anatomia primária que nós realizamos depois do acabamento com a faceta de resina composta. Legenda por Sônia Ruberti